Olha como eu pego o volante da tua vida agora Do mundo de reprises Marquei contigo essa palestra esta noite Não quero desistar Prepare-te Porque eu vou assoprar na tua vida E hoje eu coloco tua vida a mão santa E para que a igreja saiba que eu estou falando contigo Eu estou e estou e estou e estou Eu estou e estou Eu estou e estou e estou Eu estou e estou e estou